A Polícia Militar está em alerta para os casos de Maria da Penha. A Mônica Novaes está comigo aqui pela manhã, está chegando agora com informações sobre esse empenho para combater essa violência, né Mônica? Bom dia para você. Bom dia, Natália. Um excelente dia para todos que nos acompanham. Eu já estou aqui no Batalhão Maria da Penha. E antes de eu começar a conversar aqui com o Tenente Coronel Euler, eu vou contar uma história que foi essa última ocorrência, a ocorrência mais recente que foi atendida por eles, que foi em Aparecida de Goiânia. É uma situação de chamar muito a atenção, sabe? O extremo desespero que uma mulher, que é um relacionamento de mais de 30 anos, em 2018, Natália, ela já tinha sofrido uma tentativa de feminicídio. Ela levou um tiro no rosto do próprio companheiro, o ex-marido. Mas é um homem extremamente violento, está solto e ela estava passando por ameaças de novo por ele, presa dentro de casa, conseguiu ali num discurso pegar um telefone, chamar a polícia que chegou até lá e fez essa prisão. Só que era assim, ela não pode ter celular, que ele confiscava os aparelhos. Ela disse que ele é extremamente agressivo, violento. A violência psicológica, além desse medo de morrer que ela tinha todos os dias, ele ameaçava, olha, eu te mato e me mato em seguida. Ela já tem filhos adultos, é a própria filha, não conseguia ter contato mais com a mãe. Ele isolava a mulher do mundo e ficava constantemente fazendo ameaças até que a polícia conseguiu chegar até ele ontem. E eu vou chamar só um pedacinho dessa entrevista, né? De uma entrevista que ela deu para os próprios policiais, depois que ela foi ali, a gente pode usar esse termo, né? Resgatada dessa situação de extrema violência. Vamos ouvir. Ele fala para mim respeitar ele, ele fica gritando para mim respeitar ele. Eu não sei que tipo de respeito que ele quer, porque eu não xingo ele, eu não traio ele. Eu não vivo na rua, eu não vivo com amizade aqui e acolá, sempre dentro de casa. Quando eu não estou, eu dentro de casa com ele ou na rua junto com ele. Ou então quando ele vai trabalhar, que me deixa lá em casa, ele sai e volta, sai e volta. Ele já deu um tiro no rosto da senhora? Já. Aí ele responde a sua ocorrência. E ele fala que vai matar a senhora ainda? Ele fala que vai me matar, ele fala que eu... Na hora que ele fala, eu vou te matar, na hora que eu perder minha paciência com você, eu vou te matar, eu já fiz isso com você. Você está doida, mulher, você está brincando comigo. Uma hora eu vou perder a paciência, eu vou te matar. Você vai fazer o que, da senhora? Você vai quebrar meus dentes, vai me bater até ele não aguentar mais. Deformar o rosto? Deformar meu rosto. Agora imagina, Natália, que prisão é essa que essa mulher tem vivido, né? Essa agressão aí, essa tentativa de feminicídio aconteceu em 2018, quase cinco anos depois, então quatro anos depois, ela continua submetida a essa violência, a essa agressão diariamente dentro de casa, mantida aí em cárcere, mantida aí sendo ameaçada, o medo de morrer diariamente. Os próprios filhos, né? O casal teve dois filhos e a própria filha fala que cresceu com traumas psicológicos. Eu converso agora, então, com o Tenente Coronel Euler Filho, muito bom dia para o senhor. Essa foi a ocorrência mais recente, né? Mas vocês estão sempre aí sendo chamados, esse final de ano, como a Natália falou ali, festas, bebedeiras, acabam sendo justificativa para aquele agressor, quanto mais, continuar agindo? Bom dia, bom dia a todos. A violência doméstica, a questão da bebedeira, do final de ano, né? Serve como um gatilho para aquela situação de violência. Mas é uma violência que existe dentro de casa, que é um ciclo, né? Existe aquele primeiro momento, que é o momento de tensão, onde tem agressões verbais, humilhações, submissão, né? O homem acha que ele tem um poder em cima da mulher, acha que a mulher é submissa, ainda existe isso em nossa sociedade, né? É uma das primeiras causas de violência doméstica, é aquele do homem achar que tem um poder em cima da mulher. Uma das segundas causas de violência doméstica é o ciúmes, como aquele caso daquela mulher que estava bebendo, né? Com uma festa, o namorado foi lá e agrediu, na casa da Isabela, né? A bebida é um gatilho, né? Existe o ciclo, igual eu estava falando, o segundo momento do ciclo, é o momento da violência física, né? O homem começa a agredi-la fisicamente, sexualmente, né? E o terceiro momento é aquele da lua de mel, o homem se arrepende, tenta voltar, a mulher, às vezes, ela entra com medida protetiva, ele tenta resgatar aquele relacionamento de novo, a mulher aceita a volta ao relacionamento e começa tudo de novo, né? Vem de novo o ciclo da tensão, vem de novo o ciclo das agressões físicas, volta a lua de mel. E cada dia que passa, esse ciclo, o tempo entre esses três momentos, eles vão diminuindo, né? E aquela violência que sempre existiu, vai só aumentando. Então a gente pede, o Batalhão Maria da Penha pede que ligue o 190, tente quebrar esse ciclo de violência que existe dentro de casa. Denunciar é o primeiro passo importante. Denunciar é sempre o primeiro passo. Se você não consegue denunciar para a polícia, informa alguém da sua família, fala para sua prima, fala para sua irmã, fala para sua mãe, mas você tem que falar para alguém. Não pode ficar convivendo em um século que a gente está, em 2022, uma situação como essa. Essa mulher que a gente mostrou, Coronel, ela estava a poucos passos de passar de novo pelo que ela passou, ser ferida imortalmente e não ter chance de pedir ajuda. Isso, o homem já tinha atirado no rosto dela duas vezes. Tem as cicatrizes no rosto dela, ele deu dois tiros e estava ameaçando de novo. Você vai subestimar um cara desse? Não pode subestimar. E o que ela fez? Ela fez certo, ela quebrou o ciclo de violência. Ela acionou o Batalhão Maria da Penha, o Batalhão Maria da Penha foi lá e prendeu ele. Como aquele rapaz, aquele empresário que estuprou a sua namorada, esse dia que foi até mostrado no jornal, ele a violentou duas vezes sexualmente, violências sérias, mordeu ela com agressões físicas grandes, fortes, e acionou o batalhão. Ela lembrou do Batalhão Maria da Penha, acionou o 9-0. A gente foi acionado e a gente prendeu o rapaz. A gente viu que já tinha um mandado de prisão contra ele, prendeu ele novamente. Entendeu? Então o ciclo precisa ser quebrado. E como que se quebra o ciclo? Denunciando. Se você não consegue acionar a polícia militar, por enquanto, denuncie para alguém, fala para alguém, comente com alguém, comente com sua irmã, com sua prima, com sua mãe, com quem você achar, com quem você tiver confiança, até chegar em nós. Mas o interessante é que ligue o 9-0, porque a violência doméstica, ela não é só física. Ela é moral, ela é psicológica. Quando a pessoa xinga você, quando ele menospreza você, ele está, humilha você, rebaixa você, ele está cometendo uma violência doméstica. Ele é enquadrado na lei Maria da Penha. O senhor estava me explicando que o batalhão está fazendo uma operação intensa, né? Nas regiões oeste, noroeste, sudoeste. Como é que funciona essa operação? Já é uma constante? É, eu assumi, eu estou respondendo pelo batalhão Maria da Penha, nesse final de ano, e eu verifiquei que nessas regiões mais populosas havia o maior índice de atendimento de violência doméstica. Então, desde semana passada, nós estamos com ações e operação naquela região. Começamos na região sudoeste, fomos para a região oeste e para noroeste. Nos dias que nós fizemos a operação, e foi uma operação em conjunto com a Guarda Municipal, a meta nossa era de atender 300 mulheres, além da meta da Guarda Municipal. Nos dias que nós fizemos a operação, não tivemos nenhum atendimento, graças a Deus, pelo 9-0 de violência doméstica. Assim foi na sexta-feira, assim foi no sábado e no domingo, onde há o maior índice de atendimento de violência doméstica. Amanhã temos uma nova operação, e é uma operação em conjunto, onde eu vou estar lançando amanhã, 9h30 da manhã, lá na região noroeste, novamente essa operação juntamente com a Guarda Municipal. A gente tem pela frente aí, Tenente Coronel, Natal, Ano Novo, festas, reuniões em família, bebida alcoólica. Isso é um gatilho, é uma preocupação do batalhão de que nesses dias essa violência possa aumentar? A preocupação sempre existe, né? O álcool sempre foi um gatilho, né? Mas há outros gatilhos, né? Não é somente o álcool. Mas o Comando Policiário da Capital, ele intensificou e aumentou o número de viaturas na capital nesse final de ano, para garantir a todos o Natal mais seguro. Então, qualquer situação que você achar que está sendo violentada moralmente ou fisicalmente, ligue o 9h30, que nós estamos com a operação até o final do ano, para garantir a todos que passe um Natal seguro, um final de ano seguro, né? Até esse final de ano aí. Muito obrigada, então, pelas informações. A gente agradece aqui a participação do pessoal do Batalhão Maria da Penha. E fica esse estímulo, né? Encorajando essas mulheres que estão reféns dentro de casa, já sofrem essa violência há muito tempo e ainda não tiveram essa coragem, né? Como o Tenente Coronel falou, se ainda não consegue ligar diretamente para a polícia, comente com alguém da sua confiança, alguém da sua família. Essa pessoa pode te dar esse empurrãozinho aí para você sair dessa prisão psicológica, dessas ameaças e risco de morte, né, Natália? Exatamente, Mônica. Obrigada pelas informações. E, de preferência, comente com um outro homem também, viu? Porque esses valentões, quando dão de cara com o seu pai, com o seu tio, com o seu irmão, costumam se amedrontar. É claro que tem aqueles que partem para cima de outros homens também. Mas é um outro homem que, neste caso, vai acabar te ajudando também, porque é maior, é mais forte, mais imponente. É isso aí que acontece. Obrigada, viu, Mônica, pelas informações.